Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma fonte regulada com MOSFET. Temos dois MOSFETs aqui de alta potência que no vídeo anterior eu ensinei vocês a medir. Não se preocupe, para quem perdeu esse vídeo, que tem dificuldade com MOSFET, eu vou deixar na tela final. Pode assistir esse vídeo tranquilo. Aqui eu já tenho montado o LM317, mas não se preocupe, é super fácil. A primeira coisa que vamos fazer vai ser pegar o pino 3, pessoal, o pino 3 aqui, dos 2, e levantar para cima. Já você vai entender. Pronto, vai ficar dessa maneira, estão vendo? Agora você vai pegar a saída do LM317, que é o pino 2, e vamos soldar aqui, nos dois pino 1 dos MOSFETs. No pino 1 desse, no pino 1 desse, que são os gate. Vai ficar dessa maneira aqui, pessoal. Pino 1 unido com o pino 1. Agora vamos unir os dois pinos 2, que são os dreno, tá ok? Você vai pegar um fio, pode ser fio flexível, ou pode ser um fio rígido, tá ok? Para você unir os dois pinos 2, os dois dreno. Eu vou utilizar para soldar aqui, esse pino aqui, e no outro pino, vai ser aqui. Vai ficar dessa maneira, pessoal. Pino 2 unido com o pino 2, que são os dreno. Agora vamos unir os dois pinos que levantamos no começo do vídeo. Pino 3 com o pino 3, que são os sources. Para isso, eu vou utilizar um fio rígido, ou fio AWG. No caso aqui, como esses dois MOSFETs são de grande potência, e uma boa potência, eu vou utilizar um fio mais grosso. Mas se o de vocês for menor, pode utilizar também um fio com menor espessura. E vai ficar dessa maneira aqui, seu circuito regulador de voltagem com o MOSFET. Pino 1 vai a regulagem de voltagem deles. O pino 2, que é o dreno, vai ser onde vai entrar a energia. A energia mais alta para ser regulada. E o pino 3 dele, que são os sources, vai ser a saída de voltagem. De acordo com o que você gira o potenciômetro aqui, do LM317, você vai ter aqui de 1.2V até a energia que sua fonte fornece. Mais ou menos aí uns 30V a 35V. Mas isso pode variar, de acordo com a sua fonte, como eu falei. O ideal para o circuito, para você querer fazer uma fonte, um carregador de bateria, ou uma fonte de bancada, o ideal é que seu trafo tenha 18VAC a 24VAC. Para você conseguir fazer algumas regulagens e ter maior potência. Como o pino 2 é entrada de voltagem, eu vou soldar aqui na saída da minha fonte. Pronto pessoal, eu soldei aqui na saída da minha fonte. Aqui é o positivo, esse fio azul, ligado também no positivo, na entrada de energia, e o regulador de voltagem, LM317. Esse terminalzinho aqui é onde eu ligo no módulo, no som automotivo aqui do canal pessoal. Agora, vamos fazer a saída de energia do nosso circuito regulador. Vou pegar um fio positivo para fazer a saída aqui, aqui vai ser a saída. E o negativo pessoal, do circuito, não vem nada por aqui. Vai vir direto da sua fonte. Vou pegar essas duas garrinhas de teste, que eu uso para fazer fonte e carregador de bateria aqui no canal. E vou fazer a saída positiva e negativa. Aqui vai ser o positivo do nosso circuito. E o negativo, vai ser aqui no negativo da fonte pessoal. Está aqui o nosso negativo, já soldado. E vamos fazer agora o teste. Já coloquei o multímetro na escala DC. As saídas estão aqui pessoal, ligadas nas ponteiras. E vamos já medir. Você deve ligar primeiro, acima de tudo, depois de qualquer montagem de circuito, para testar na sua lâmpada em série. Eu tenho essas pequenas lâmpadas em série aqui, para ajudar vocês nos projetos. Que também podem fazer, está certo? Vou ligar aqui. Ele está no modo automático. E vamos ver quanto é que vai dar. E a saída pessoal, está aqui. Está certo? A saída da fonte, ligando o circuito. E vem para cá. Vamos fazer primeiro aqui o teste de voltagem. Vou gerar aqui o potenciômetro. Que vai para o regulador de voltagem. Do regulador de voltagem vai a energia para os MOSFETs. Então vamos ver aí. Ele está todo fechado. Tem 0V aí. Agora eu vou abrindo. Temos 5V. 8V. 10V. Vou deixar em 12 aqui. 12.6V pessoal. Vou abrir mais voltagem. Dá para deixar em 14 pessoal. Isso vai depender do potenciômetro. Isso aqui é um pouco alto. O ideal para ele pessoal. Tem um circuitinho aqui. O ideal para o LM317. É um potenciômetro de 5K a 10K. 14V. Carregar a bateria. Som. Amplificador. Tem 18V. E por aí vai. Na lâmpada em série. Vai até 27V. Eu vou fechar aqui. Vou ligar aqui na rede elétrica direto. Agora vamos ter mais voltagem. Eu vou abrir logo aqui tudo. Para ver a voltagem que fica. Aí pessoal. Até 34V. Aqui na saída dos capacitores. No banco de capacitores pessoal. Temos 37V. Bom pessoal. Também fiz uma modificação aqui. Porque na lâmpada em série. Ela estava medindo direitinho. Está certo? Estava medindo direitinho. Subindo a voltagem normal. Só que quando ligava na carga. Direto. No caso que eu estava testando essa lâmpada aqui. Ela já. Por exemplo. Se você deixasse o potência muito fechado. Quando você começava a abrir. Ele já subiu com a voltagem bem alta. Tipo. 15V. Ali está medindo a impedância da saída pessoal. Ele é automático. Já subiu com a tensão bem alta. E 6V. Ou seja. Os MOSFET já partiam mais rápido que você abriu o voltímetro. Então fiz essa pequena modificação aqui. Para vocês fazerem também. Eu coloquei na saída do LM317. Aqui no pino 2. Esse pino 2 aqui. A saída que vai para lá. Eu coloquei um resistor de 3K3 pessoal. 3K3. Só que eu vi que melhorou um pouco. Quando abria a voltagem. Regular de voltagem. Melhorou bastante. Só que ia um pouco mais rápido. Então coloquei um resistor de 10K. Está aí. Ligado na saída do pino 2. Do LM317. E vai para o gate dos MOSFET. Aí pronto. Melhorou bastante pessoal. Vou começar a abrir aqui. A voltagem. Pronto. Começar a acender a lâmpada. Estão vendo aqui o clarão aí embaixo. Está aparecendo o sinal de menos lá pessoal. Porque as ponteiras estão trocadas. Temos 7V. 8V. Vou deixar em 12V aqui. 12V. Isso aqui é uma excelente fonte de bancada pessoal. Beleza? Quem quer fazer uma fonte regulada aí. Pode conseguir dois MOSFET. Tanto um pequeno como um grande. Vai dar certo. É só você seguir o passo a passo aí que eu mostrei. Pronto. 13.8V. Carregando a bateria. Agora deixa eu mostrar para vocês. A queda de tensão pessoal. Poucos mostram isso aqui. Quando fazem o circuito. Não sei porque eles fazem isso. Já com os MOSFET pessoal. A gente. Com também. Alguns transistores também. A gente tem uma queda de tensão. Senhores. 13.8V. Vou desligar. A tensão real. Estava em 16.4V. Quando liga na carga. Aí fica. Vai em 12.4V. Então o MOSFET começa a se recuperar. Beleza? Ele começa a se recuperar. Se estabilizar. E está lá em 13V. A voltagem que estava anteriormente. Que eu tinha regulado. Era 13.8V. Ele começa a querer subir. Aquela voltagem ali. Está certo? Então. O que é que é para ser feito aqui? No caso. O que é para ser feito aqui. É um sistema. Chamado de amplificador de erro. Que é ligado também. Junto com. Esse circuitinho aqui. Que ele vai ver. A voltagem. Deixa eu desligar aqui. Ele vai ver. A voltagem. Ele vai monitorar. A voltagem aqui na saída. Que eu tiver escolhido. Por exemplo. 13.8V. Esse amplificador de erro. Ele é como se fosse. Um recuperador de voltagem. Ele vai entender. Que está tendo uma queda de tensão. Na saída da fonte. Então. Ele vai. Botar mais voltagem. Aqui nos gates. Está certo? Vai dar mais tensão. Então. Ele vai voltar. A voltagem que era. Que você tinha escolhido. No caso. 13.8V. Isso vale para a voltagem. Que você tenha deixado. Configurado. Que você girou o potenciômetro. Por exemplo. Deixou em 12.5V. Então. Ele sempre vai deixar. Estabilizado ali. Em 12.5V. Agora. Vamos carregar aqui. A bateria. Eu vou. Fechar aqui. Mais. A voltagem. Vou deixar em 13.8V. Ver se eu consigo. Pronto. Pronto. 13.8V. Agora. Vou ligar aqui na bateria. Já liguei o pino negativo aí. Garra negativa. 13.8V. Mais ou menos. Vou colocar aqui agora. E vamos ver. Ok. Teve uma queda de voltagem aí. Aí no caso. Se você quiser. Regular. Logar a voltagem. Você pode regular. Só que dessa maneira. Ele vai subindo aos poucos. Só que você pode ir aqui. No potenciômetro. Do seu circuito. E começar a erguer. Só que dessa maneira aqui. Sem o amplificador de erro. Sem o recuperador de voltagem. Ela pode subir mais. Tá certo? Mas aqui você tem que monitorar essa carga. No tipo. Você tem que ficar vigiando. De vez em quando. De meia hora. 20 minutos. Então. Eu quero que vocês se inscrevam no canal. Para ver essa melhoria. Beleza? Eu também vou colocar um dissipador um pouco maior. Nos testes futuros. Para vocês irem também acompanhando. Aqui esquenta bastante um pouco. Esse dissipador aqui talvez estaria bom. Apenas para um. Mas como eu estou utilizando dois. Ele vai aquecer. O bom também seria eu colocar. Eu caçei aqui. Pessoal. Não achei. Dois resistores aqui. De 5 watts. De 0.47. Onça. Certo? Ou 0.22. Eu vou caçar aqui para me colocar nos próximos testes. Para a fonte de bancada pessoal. Pode utilizar desse jeito. Está certo? Porque não vai importar a voltagem que você vai colocar ali. Para ver a queda de tensão. Você vai pegar o. Vai ligar a carga. E vai começar a girar o potenciômetro. Então você vai deixar na voltagem que você quer. Em cima da carga. Está certo? Se aquela carga funcionar em 12 volts. Você deixa fechado o potenciômetro. Começa a abrir. E deixa em 12 volts. E deixa em 12 volts.